O senhor acredita em OVNIs, projeções astrais, telepatia mental, espiritismo, clarividência, fotografia espiritual, movimento telecinético, transe mediúnico, no monstro de Loch Ness e na teoria da Atlântida? Ah, se o salário for dos bons, eu acredito naquilo que quiser. Ah, preciso dormir um pouco, cara, eu tô morto. É, você não tá bem, não. Não estou? Você já esteve melhor. Nunca ouvi com uma aparência assim. Alô, pode aguardar, por favor? Esse é o caso do Brooklyn, pagou com cartão. Esses são os casos pra esta noite. Ah, mas dois fluidos errantes. Ah, esse é o Winston Zedmore, ele veio ver o emprego. Maravilha, está contratado o Wastant, Pete Venkman. Oi, meus parabéns. Obrigado. Pode me ajudar aqui? Bem-vindo a bordo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.